Pessoal quanto tapete vocês acham que eu fiz em três dias? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma produção que eu fiz em três dias. Tem vários tapetes bonitos e fica até no final do vídeo vocês vão gostar dos tapetes. Antes não esquece de deixar o like que ajuda bastante no meu vídeo. Se você está chegando pela primeira vez no meu canal já se inscreve para não perder nenhum vídeo que está vindo por aí. Está vindo bastante novidade, já se inscreve. Jó Davieta, vamos para o vídeo! Esse tapete que eu vou mostrar não é encomenda não. Eu faço e deixo aí, as mulheres vêm comprar as coisas aqui comigo, vendo roupa também. E elas gostam do tapete, leva o tapete. Esse primeiro modelo que eu fiz, eu coloquei ponto pipoca aqui, olha como ficou bonito. Depois do ponto pipoca, eu pus uma cadeirinha de bico aqui, ponto picô. Olha que bonitinho que ficou. Esse modelo aqui é igual ao que eu ensinei vocês, o Jade. Olha, é bem parecido, tem seis folhas dos dois lados aqui, seis de cada lado. Eu modifiquei ele também, eu coloquei esse ponto pipoca aqui. O bico também está diferente. A primeira vez que eu ponho desse bico aqui ficou bonito, né? Esse aqui eu usei. Esse aqui é o Barbante Cru número 6 e esse aqui é o roxo número 6 também. Esse modelo aqui é bonito perto da cama, no quarto. Fica muito bonito, hein? Ele avulsa assim, perto da cama, com uma coxa combinando com essas cores aqui, vai ficar muito bonito. Esse modelo aqui eu peguei de manhã, depois do almoço eu fui fazer almoço, uma cozinha, a par da tarde eu terminei ele. Eu fiz ele num dia, é facinho de fazer. Esse tapete aqui tem sessenta e oito centímetros de comprimento. De largura ele tem quarenta e dois. Antes de eu mostrar o próximo modelo, vocês estão assistindo esse vídeo pelo Facebook? Se você está assistindo pelo Facebook, já curte minha página, tem bastante coisa boa que está vindo por aí. Esse modelo aqui é aquele Jade que eu ensinei para vocês. Esse aqui eu fiz igualzinho aquele modelo, que é um modelo que tem muita saída, esse modelo. Eu fiz um jogo de duas peças, olha como ficou legal. Esse aqui eu fiz no verde água e o branco. Olha, ficou certinho, né? Combinou bem. Esse jogo aqui não está encomendado, mas pensa bem como vai ficar lindo no banheiro esse jogo. Esse verde água aqui, na minha opinião, ele vai ficar bonito no banheiro. Se a criança pedir para o banheiro, aí eu faço a tampa do vaso sanitário. Imagina ele com a tampa do vaso. Coisa linda que não vai ficar ao jogo. Dá para fazer aquela capinha assim, para apanhar papel higiênico. Dessa cor branca, vai ficar lindo. Esse aqui eu não coloquei ponto pipoca não. Eu fiz igualzinho o modelo Jade, que eu já fiz e ensinei vocês. O bico eu fiz igual aquele modelo que eu ensinei para vocês, do Jade. O bico eu fiz igualzinho daquele, olha. Esse jogo aqui eu demorei dois dias. Fiz uma peça por dia. Esse aqui eu fiz mais rápido do que aquele outro que eu mostrei. Porque eu não coloquei o ponto pipoca nesse. Porque o ponto pipoca demora mais do que esse ponto aqui, olha. Para fazer. Esse aqui de comprimento está 71 cm. De largura ele está com 48 cm. E aí pessoal, o que vocês acharam da produção que eu fiz em 3 dias? Comenta aí embaixo qual modelo desse aqui que você mais gostou. Não esquece de compartilhar esse vídeo com as suas amigas que elas vão gostar, hein. Deixa seu like, se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau, um beijo. E aí